E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Hoje, galera, eu tô aqui pra fazer o seguinte desafio com a minha amiga. Tô aqui com essa minha amiga linda e maravilhosa, que mora aqui junto comigo, a Karen. E aí, cara, bola, beleza? Tô bem, e você? Tô de boa. Tá de boa? Tô de boa. Hoje, galera, eu vou fazer a roleta do beijo com a Karen. Vocês sabem que a gente tem aqui, ó, essa roletinha aqui em casa. Essa roleta aqui a gente usou pra fazer o vídeo escolhendo os quartos da casa nova. O Jack, ele não gosta muito da roleta, vocês já perceberam? Olha lá, ele tá latindo pra roleta, ó. Me fala do que que ele gosta. Fica vendo. Treta com a roleta. Jack, é só uma roletinha. E o Jack, galera, falando nisso, ele tem Instagram agora. Se você não segue ele ainda, corre lá no Instagram do Jack, né, Jack? Vamos comer, Jack? Se você seguir o Jack lá agora, você vai ver tudo que tá acontecendo. É Jack021 oficial. Segue o cachorro lá, porque eu ando postando muita coisa dele por lá no Instagram dele. A gente tá com a meta que é chegar a 20 mil seguidores no Instagram do Jack essa semana. Então, eu quero que vocês correm lá e começem a seguir o Jack agora. Galera, pra quem não tem Instagram, cria uma conta e segue o Jack também, beleza? Vamos fazer esse Instagram dele chegar a 20 mil seguidores essa semana ainda. Conto com vocês que fica ligado aqui só nos vídeos. Tem a galera lá do Instagram, essa galera já tá seguindo em peso. Então, meus amigos loucos da cabeça, corre lá e segue o Jack. Vocês estão ligados que eu tô pedindo com carinho, que eu dou muito mais atenção pra vocês aqui do YouTube do que pra galerinha do Instagram, mesmo amando todo mundo. Então, mano, dessa moral, segue o Jack. Você tá pronta pra roleta do beijo? Não sei, né, mas vamos ver o que que vai cair. Eu vou te explicar como que vai funcionar. É, porque eu não entendi nada. É, eu vou te explicar e aqui, ó, nosso amigo Eduardo Aroli vai ser o juiz dessa situação. Vixe Maria, hein? Só que não fica achando que você não vai dar risada não, porque eu já tenho uma coisa em mente aqui. Que se cair, você vai ver. Vai, o que que você tá aprontando? Vai funcionar da seguinte forma. A roleta tem quatro números. Tem aqui o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Pra cada número, a gente vai selecionar um desafio de beijo. Por exemplo, aqui, ó. Vem aqui pra eu te mostrar. Por exemplo, aqui o número 1. Na hora que cair no número 1, no meu caso, eu vou colocar pra beijar o chão, tá? E aí, no seu caso, você escolhe o que você quer pro número 1. Por exemplo, assim, se você quiser colocar ali no número 1, se cair no número 1, Mike, você tem que beijar o Jack, entendeu? E no número 2, beijar o chinelo. No número 3, beijar a minha prima. E por aí vai, tá ligado? Você tem alguma prima bonita? Eu tenho. Tem? Pode colocar ali, então. Pode colocar ali. E já aproveitando, galera, pede pra cara e apresentar a prima dela pra nós também. Beleza, viu? Eu também quero conhecer, viu? Você entendeu, gente, o que vai ser, Edu? Entendi. Entendeu? Você colocou meu nome, isso daí eu já tô imaginando, né? Não, não, não. Ó, eu vou começar aqui, então, a formar o que que vai ser cada número da roleta, beleza? Demorou. O negócio é o seguinte, número 1, vai ser dar um beijo na boca do Jack. Ah, de boa. Número 1. A gente faz risco, acho que o dia tá tranquilo. Ai, cachorrinho. Mano, ele, na hora que ele fica turbinado, tá ligado? Que nem agora que ele sentou o barulho daquela roleta, o cachorro tá doido. Ó, vamos lá. Número 1, beijo na boca do Jack. Número 2. Número 2, é beijar o ladril da piscina. Eu vou colocar isso, beijar o ladril da piscina. Nossa. Número 3. Dar um beijo no Eduardo. Ah, mãe. Se cai no número 3. Não quero saber. Se tem alguma coisa, conta, você pode escolher o que você quiser também. Só não vale um beijo gay. E aqui o número 4. Número 4, galera. Vamos pensar num negocinho legal aqui pra cá. Vamos ver, você vai ter que beijar a boca do Flamingo que tá ali, que tava na piscina. Aquele Flamingo rosa lá, que vocês estão vendo. Beleza? Beleza. Anotou aí, Eduardo, tudo? Nossa, você me desmontou. Ah, não anotou nada, né, Eduardo? É verdade, só. Aqui, aqui é o chão. Boca do Jack, boca do Eduardo, boca do Cisne. Beleza? Bom, a minha roleta eu já montei. Vai ser essa. Agora a gente precisa saber você, cara. O que vai ser o número 1? Oremos. Então vai, número 1, vai beijar aquela bola que tá ali dentro da piscina. Número 2, vai beijar o ralo que tá lá na ducha. O ralo da ducha? O ralo da ducha. Nossa, você pegou pesado, hein? Você colocou a boca do Eduardo? Coloca o ralo da ducha. O ralo passa barata. Nossa, minha boca é... Nossa senhora. Tá bom, a bola da piscina, o ralo da ducha. Faltam 2. Número 3, essas pedras que tá aqui no chão? O chão ou as pedrinhas? As pedrinhas. Ah, beleza. E 4, o cerveja ou coqueiro? O coqueiro? O coqueiro. Beleza, então rapaziada, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar rodando. Ó, vamos fazer o seguinte, cara. Como o número 3 é a boca do Eduardo, o número 2 dela é o ralo, o 3 é o Eduardo. Tô tentado do Eduardo, vou estar sendo comparado com o ralo do negócio ali. Vão ser 3 rodadas pra cada um. Por quê? Porque daí você pode ter a chance de não beijar o Eduardo e eu posso ter a chance de não beijar o ralo do chuveiro, mano. Porque é nojento. Então eu vou começar rodando, beleza, cara? Então vai. Então vai, ó. 1, 2, 3 e depois. Não pode arrumar. Ó, não tô parando nada, hein, galera. Número 1. Você tem que beijar o chão. Qualquer lugar do chão? Ah, acho que pode ser qualquer lugar. O chão é tudo igual, né? Ou se quiser, você pode beijar o chão do banheiro de visita. Não, aqui mesmo tá ótimo. Né? Você não quer que eu beijo o ralo da pia? Do banheiro? Então. Você vai vir. Vai, pode beijar esse chão aí mesmo. Vai, sua mãozinha. Eu. Abençoa, Deus. Ixi, não vi não. Ah, eu beijei o chão. Não, 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 vai. Será que tem que ver? Você vai espalhar nada. Vai ter que ver, cara. Eu beijei. Não, você não beijou nada, não. Você vai beijar o chão duas vezes. Você vai beijar o ralo, você vai beijar duas vezes. Eu acho que ela não beijou, não. Eu acho que ela só fez o barulho. Eu beijei duas vezes o chão. Você viu, ela meio que disfarçou, né? Eu também acho. Eu que caiu o ralo, você vai beijar duas vezes o ralo. Eu, é o Mike, não, eu não. Mas é assim, não, Karen, gente. Karen, roda esse negócio aí. É. O Duarte já falou que você meio que ultrapassou aqui. O Duarte tá de jurado. Olha o jurado que você arruma pra nós também. Olha isso aí, a cara dessa pessoa aí. Vai, Karen, roda. Pra que lado que roda? Pra cá mesmo? Roda pra qualquer lado, Karen. Que Deus tenha. Roda, roda, roda. Dois. Caiu nenhum. Roda de novo. Roda, roda, roda. Ai, meu Deus. Caiu no número um ou não caiu nenhum de novo? Ah, tipo um. Caiu nenhum ali, ó. Roda de novo. Meu Deus. Você tá ruim de roleta, hein, Karen. Três. Caiu nenhum de novo. Nossa Senhora. É que tem que é o número dois. Quatro. Quatro. Cara, no número quatro. Tem que beijar o coqueiro. O número quatro é o coqueiro? É o coqueiro. Ai, meu Deus. Você vai beijar esse aqui? Vou esquivar mais pequenininho. Meu Deus. Que cena maravilhosa. Tá caindo água. Vem aqui que agora eu vou rodar de novo esse negócio. Você não escapa não, Karenzinha. Vou rodar, hein. Roda. Vai, 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 vai. Número? Não caiu nenhum. Então vai de novo. Um, dois, três e... Número um. O número um você já fez, né? Já. Então eu acho que no caso a gente tem que eliminar ele, né? Tem que rodar de novo. Vai ter que rodar de novo. Meu Deus. Tá difícil, hein? Caiu nenhuma. Caiu aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui atrás, ó. Ó. Vem aqui pra você ver. Vem aqui pra você ver, ó. Ó. Ó, galera. Vocês tão vendo a plástica ali, ó. Aquele plástiquinho. Ele tá aqui, ó. Tá aqui, né? E aqui, ó. Número três, ó. Número três. Tá travado no número três ali. Você tem que dar uma selina, Eduardo. Pode ser uma selina? Mas eu falei que era um beijo, né? Que beijo que é, ô? Eu não vou dar uma selina, não. Não, sai fora. Essa boca de fora, assim. Acabei de beijar o chão, ó. Ó, e aí? Vai arregar ou vai cumprir? Eduardo, se você arregar, sério mesmo. Você é viado. Pronto, fala. Eu não sou viado. Acabei de beijar o chão, tipo assim. Então vai logo, vai logo. A gente tem que rodar mais uma ali ainda, mano. Mais duas, né? Tem mais uma pra você e uma pra mim. Duas pra mim. É o chão, hein? É o chão, hein? É o chão, hein? É a selinha, rapaz. Fiquei vermelho agora. É o chão. Não vai nem lavar a boca, né? Ah, hoje não, moleque. Vai, que é só o que faz. Ô, então vai, Karen. Roda aí pra mim agora. Um, dois, três e... Ai, 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 ai. Roda, roda, roda. Vai beijar ela de novo, não. É o três. É as pedras aqui do chão. É a pedrinha? É as pedras do chão. Não tem problema, galera. Será que é a pedrinha? Xixi do Jack, cheira perfume importado. Saiu um negócio na minha boca. É isso aí, vai. Ó, já cumpri dois, deixa, você cumpriu dois. Agora é o último. O último, Karen. Já caiu pra você número um e número três, né? É, faltou dois e o quatro. Não vai. Meu Deus. De novo, número um. Roda. Aí, aí, aí. Dois? Quase o dois. Eu acho que é o dois, hein, ó. O que que é o dois? O dois é o ladril da piscina, lembra? Relaxa, relaxa, relaxa. Ó, Eduardo, Eduardo, você é o jurado. Vem aqui comigo, vê se ela vai fazer certo. Mas o que que é o ladril da piscina? É esse chão aqui? É. Não, é o ladril da piscina. Mas o que que é o ladril da piscina? É aquele ali, ó. Qual que eu vou fazer a minha cara lá na água? É o do cantinho. Inclusive, eu já coloquei a minha bunda aqui várias vezes. Deixa eu ver. Eu achei que era esse negócio de dentro. Dê-lhe uma, dê-lhe duas. Ó, vamos ver se ela vai fazer mesmo. Vai, filme esse negócio certo. Eu não vou beijar duas vezes. Ela beijou? Ela beijou. Agora ela beijou. Agora ela foi certa. Foi o terceiro beijo dela? Foi o terceiro. Foi o terceiro. Agora é o seu terceiro. O último, né, porque daí vai dar uns três já, né? Roda esse aí. Que que Deus tu tenha. Você taca a mãozinha embaixo aí. Não, não, não. Tá com a mãozinha. Não, tá aqui, ó. Vem aqui. Para, taca a mão de baixo ali. Vem aqui. Você é bobo? Não. Olha aqui. Igual você mostrou os dois órgãos. Olha daqui. Não, não, não. Você tava com a mão aqui, ó. Cordar da girafa. Filizinho, para de roubar pra ele. Olha ali, tá no dois. Você tá roubando, cara. Eu sou eu. Não tô roubando. Tá roubando. Caiu no dois. Não, pior que não. É que, ó. Ó, eu acho que tá trappacendo. Tá roubando pra ele. É que tá trappacendo. Olha aqui, ó. Vou mandar olhar por trás. Igual você mandou olhar aquela hora. Só porque caiu no dois. Caiu no dois. Caiu no dois. Quatro. Número quatro é? A bola que tá lá dentro da piscina. Por que você fez essa carta? Você escreveu me ferrando, né? Não, porque caiu no dois. Só que você tá roubando pra você não beijar o ralo. Não caiu no dois. Ela tava caminhada. Não caiu. Agora ela não tava caminhada. Aqui, ó. Ó, é. Aí. Isso. Aí sim. Agora ele beijou. Pô, rapaziada. O negócio é o seguinte. Roleta do beijo. Deu certo. Meu amigo aqui. Tá todo feliz que você deu bem, né? Beijo valorando, né? Hoje eu não lavo nem a boca, nem os dentes. Se eu fosse isso, eu lavava, porque eu dei um beijo nesse chão aqui antes, meu filho, que você não tá entendendo. Não tem problema, uma loira dessa, filha. Aí, cara. Eu não tô entendendo esse negócio, não. Amor, esse negócio, gente. A gente começa a fazer vídeo e descobrir as coisas. Vai ter gente aí que vai ficar com ciúme, cara. O que aí? Eu não tenho ninguém na minha vida. Agora eu sou uma pessoa. Eu vou deixar o vídeo por aqui, cara, pra não te entregar. E bom, rapaziada. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando pra você que não tem esse boné aqui ainda, não esquece de passar no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Corre lá, garante o seu boné, sua blusa, sua camiseta do canal, porque eu tô indo indo pra todo lugar do Brasil. E lembrando, tá chegando muito, muito rápido. Beleza? E também não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!